Habilidades Miseráveis do Valor de parte 16 E hoje a gente traz ela, que é a versão feminina do Orochimaru, que é a Viper E a habilidade Miserável, pelo amor de Deus né gente, é essa outra Miserável dela que tranca a rua Quer dizer, tranca o Bomb né Meus amigos, depois que você deixa ela dar aquela agachada no Bomb, já era pô Aquele mesmo Bomb vira um inferno verde Porque ela simplesmente incorpora o Singred e aquele velho desgraçado do LoL E solta aquele gás lacrimogênio maligno corrosivo E se por acaso você tem que se aventurar e entrar dentro da fumaça A catinga é tanta que tua visão começa a ficar reduzida Sem falar no teu HP, porque tu vai perdendo HP e vai ficando lá embaixo Que nem a cru na tabela do VCT, tá ligado? Não, e achando pouco o barulho do Shukai da cobra Os mono Nerd Man inventam um piquilhão de pixels de utilizar a ult dela Onde eles ficam escondidos dentro da ult com a Spike plantada jogando aquele catarro vai verde E como as suas imunidades tá baixa devido a catinga da ult É só um catarro no pé e você tá no vasco Não, e ainda achando pouco, eles ativam a função Glow lá na configuração de vídeo E deixa a cor do inimigo roxa Pois quando você entra na ult dela, você vira simplesmente um farol de fusca E antes que essa suru com curva ali pegar, deixa o like e me segue, valeu